Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês o Winning Eleven 10. É basicamente considerado por muitos o melhor jogo de futebol do PS2. É o jogo que é usado para que os bombapets sejam feitos, então os bombapets em grande maioria são editados em cima desse jogo aqui. E olhem só que legal essa opção que tem aqui pessoal, desafio japonês, vai ser o que eu vou jogar, tá? A gente vai jogar basicamente a Copa do Mundo com o Japão e com isso eu vou poder mostrar para vocês como é que é o jogo. Mas é bem legal que na capa do jogo tem o Zico, isso é bem legal mesmo, é um jogador que foi lá como técnico e que deu super certo, que evoluiu muito a forma japonesa de jogar futebol. E vamos que vamos aqui para jogar a Copa, vai ser isso gente. Ó, já está com a bola aqui usada na Copa do Mundo. E vamos embora. Isso aqui é bem parecido com o PS6, vocês vão perceber isso né, é bem parecido mesmo com o PS6, o jogo em si. Ó, aí está o desafio japonês, ó, da Copa Internacional da Ásia. Muito legal né, aqui eu posso registrar o meu nome, eu não vou botar nada, vou simplesmente continuar, porque eu nem sei o que está escrito ali direito, para ser sincero. Vamos jogar com o Japão, e vamos que vamos pessoal, espero que vocês gostem aqui da gameplay, eu conto aí com o like de todos vocês. Olha só que legal essa questão da fotinha dos jogadores né. Porque sabe o que eles faziam assim, de maneira super bem feita isso aqui né. Ó, tem um japonês aí falando ao fundo também. Ó, desafio do Japão, vamos embora. O Japão que tem o uniforme licenciado, se eu não me engano nessa época, era exclusivo da Konami, o Japão. Então no FIFA não tinha a seleção japonesa licenciada. Mas aqui não, está tudo certinho né, que nem vocês estão vendo aí agora. E vamos para a partida, vai ser isso né, minha intenção é jogar uma partida aqui junto com vocês, vocês vão ver. O jogo realmente é muito semelhante com o PS6. E que sim, esse é o jogo que é usado como base para a grande maioria dos pets lançados para o PS2. Principalmente os bomba pets da vida, geralmente eles são feitos em cima desse jogo aqui. Então eles editavam né, eles modificavam os times disponíveis e colocavam... É, times brasileiros. Colocavam não né, colocam ainda porque... Até os dias de hoje, bomba pets são lançados. Inclusive isso é muito legal, de vez em quando eu trago algum aqui para vocês assistirem né. Então assim, é bem bacana. Vamos jogar gente, é isso né, tentar vencer aqui com o Japão. Eu estou escolhendo o Japão, não só por culpa dessa opção que é o desafio japonês, mas também pelo fato de que a capa é japonesa né. Esse jogo, Winning Eleven, seria essa a pronúncia né. É, foi lançado originalmente no Japão. Aí, depois era relançado com outro nome né, que era PES. Se eu não me engano esse aqui seria o PES 6 né, se eu não estou enganado. Que aí é uma versão do jogo mais diferente né. A capa lá é o Adriano. É uma capa mais convidativa para o pessoal. Que não é da Ásia. Essa capa aqui não né, a capa desse jogo é totalmente para o pessoal da Ásia. Tem o Zico, que foi treinador lá, que deu super certo, que volta a dizer que mudou muito a forma do Japão jogar futebol. E tem um japonês na capa, não sei dizer qual que é o nome dele, se alguém souber comente aí. Mas tem um japonês na capa desse jogo. Olha o gol! A gente começa bem a partida, a torcida do Japão comemora. Nakamura, o camisa 10 né, será que é ele a capa? Agora de cabeça eu não sei né. Mas olha a jogada aí do Japão ó. Passe para ele, chute rasteiro com força. Não teve chance para o goleirão. Já era, o Japão já abre o placar. O time do Japão, interessante aqui nessa época né, era um time forte sim. E volto a dizer, o Zico quando foi para o Japão, poxa ele mudou muito o estilo japonês de jogar. Então, o Japão passou a treinar mais as bolas paradas. Então começou a fazer mais gols de falta né, começou a bater melhor. Escanteio. Mudou basicamente em tática né. Eu diria que o esquema tático, a forma de jogar, mudou bastante. Claro que eles tem as suas limitações né, os japoneses tem suas limitações relativas a... Ó o Alex Santos aí gente, que se naturalizou japonês né, por isso que ele joga na seleção japonesa. Mas assim, tem algumas características que o Japão sofre, como por exemplo, na questão da altura dos jogadores né. No geral, os japoneses são bem baixos, então... É, eles tem essa dificuldade de marcar cabeçadas né, de marcar cruzamento. Mas, se tratando de tática sim, eles evoluíram pra caramba né, com o avançar dos anos. Ó, falando aí em questão deles terem deficiência, dificuldade em marcar cabeçadas. Teve aquela copa que eles foram eliminados pra Bélgica justamente por isso né. Que eles simplesmente não conseguiam marcar as cabeçadas, poxa. A Bélgica começou a explorar o cruzamento e acabou que o Japão se deu mal né. Mas vocês vejam, observem que nas últimas copas o Japão tem ido bem né. Então volto a dizer, é uma seleção que tem evoluído com o passar do tempo. E é um país que gosta muito de futebol né, não à toa tem a Konami lá né. Então tipo assim, é um país que... Eu não vou dizer que respira futebol. Perdi o gol gente, pensei que ia sair. Takahara quase que fez. Tipo assim, não é um país... É, que respira futebol. Que nem o Brasil né. Mas é um país que sim, que gosta bastante. Eu não sei qual que seria o esporte mais popular do Japão. Mas com certeza o futebol é muito jogado né. Eles dão bastante importância ao futebol lá. Caramba gente, quase que saiu o gol. Saiu o gol. Foi só falar. Impressionante né. Eu também forcei pra tomar esse gol. É gol da Jordânia. Shende. Ou Shende. Bola bateu na trave. Sobrou pra eles. Ele emendou um fute de primeira ali com força. Já era. Tipo, dá pra gente tentar ganhar. Porque a gente é mais time que a Jordânia né. Isso daí é claro, mas... A gente tá passando por uma certa dificuldade aqui né. Ao menos... Até então. Eu vou tentar ganhar. Vamos lá gente. E poxa, se vocês não deram like ainda no vídeo. Deixem aí né. Deem o like. Esse jogo aqui com certeza é muito nostálgico pra muita gente. O Winning Eleven 10. Certamente é um dos Winning Eleven mais jogados na história. Eu acho que muitas pessoas devem ter muita nostalgia pra com esse jogo. Ele é realmente um clássico né gente. Um clássico mesmo. Caramba a bola não entrou gente. Que bicão do Nakata. Tipo, isso aqui é verdadeiramente um clássico né. Dos jogos de futebol. Ele certamente é um dos jogos mais conhecidos. Ele deve parear justamente contra o PES 6 ali né. Como... Jogo extremamente conhecido aí da... Da época do PES 2 de futebol. Que passe hein. Takahara. Tentei o chute. Tira a bola dele. Tirou o pirulito da boca da criança. Mamu. Vai levando a bola. Lance perigoso. Vem Mamu. Cruzamento. Tira o Japão. Tem que tomar cuidado com esses cruzamentos doidos hein. E ganha eles. Tira daí. Vai goleiro. Isso. Boa goleiro. Kawagusha é o nome dele. Passe para o comando. Tira deles. Estão jogando direitinho né. A Jordânia está jogando direitinho. Seleção que não tem... Nada assim de tradição com o futebol. Podemos dizer assim. Mas que mesmo assim está jogando direitinho. Vamos ver se no final dessa partida pessoal. Eu entro no... No Amistoso. E eu seleciono o Brasil. Para poder mostrar para vocês como que era a seleção brasileira nessa época. Vocês vão ver que era super forte. Olha o perigo. Vai Japão. Que isso. Kawagusha mais uma vez para fazer a defesa. A Jordânia vindo com perigo. Eu estou jogando a última dificuldade do jogo. Vocês viram né. O negócio está tenso. Kawagusha. Nakazawa. Tocou para o Nakata. Nakata para o Inamoto. Nakamura. Tocou. Inajizawa. Eu perdi o gol. Que lance bonito gente. De pé em pé. O Japão saiu tocando. Talvez eu tenha escolhido o pior canto para chutar. Se tivesse chutado para o outro eu acho que eu tinha feito o gol. Mas acabei dando mole. De toda forma vamos tentar gente. Vamos tentar fazer o gol. Tem um tempinho ainda. Não tem muito não. Mas dá para tentar. Tem um tempinho ainda. Triste né. Você começar o desafio com o empate. Não vencendo. Aí vem eles. Estão jogando direitinho. Olha só. Estão prendendo a bola. E se eu não fico com a bola não sai gol né. Logicamente. Uma coisa está correlacionada a outra. Passa horroroso. Bola não saiu. Impressionante. Agora saiu. Não vai acabar né. Já era. Lamentável gente. Que partida complicada. Eu pensei que eu ia ganhar tranquilo com o Japão. Deu tudo errado. Eu perdi alguns gols. O goleiro deles também fez boas defesas. E o meu goleiro também. O Kawa Agusti também defendeu bem né. Então nem tem muito o que dizer não. O nosso gol foi bem bonito. Foi um chute rasteiro com força. A gente tomou aquele gol de bobeira né. Ao voltar para o menu. Vou demonstrar para vocês que. O desafio continuaria né. Eu acho. Nossa simulando um jornal. Olha só que legal. Jogo muito à frente para a época né. Pessoal. Muito à frente para a época. Agora o próximo adversário seria o Irã. Olha é muito legal essa questão da mecânica também. De você visualizar os jogadores por aqui né. Muito legal. Ter a fotinho de cada uma. De cada um dos atletas né. De cada um dos jogadores. Tipo é legal porque. Isso é uma coisa que o PES. A franquia PES. A Konami só foi trazer. Não tem muito tempo. Colocar a fotinho de cada um dos jogadores né. E é legal que se tratando. De Japão. E desse modo aqui. Desse jogo. Eles colocavam. Já tinha né. Era uma coisa muito à frente mesmo. Vou botar aqui. Sei lá. Alemanha. Ó. Brasil e Alemanha. Para a gente dar uma olhada. Como é que eram os elencos aqui nessa época. Botar cinco minutos. Eu acho que eu nem vou jogar a partida toda não pessoal. Mas é só para vocês darem uma olhada. Olha só. Como é que a seleção brasileira era forte né. Era absurda. Muito forte né gente. Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká. Zé Roberto, Emerson, Roberto, Carlos de Capu, Juan, Lúcio, Dida. E ali está o time da Alemanha que também era bem forte né. Lehmann no gol. Mertz Sacher na zaga. Lann na lateral. Tem ali o Friens, o Schweinsteiger. Já está ali o Balak, o Kroos, o Podolski. Era assim uma forte seleção alemã. A seleção alemã é essa que jogou a Copa de 2006. Para quem não lembra a Copa de 2006 foi realizada na Alemanha. A Alemanha foi o país sede. E a Alemanha jogou basicamente com esse elenco né. Foi igualzinho a seleção do PES 6 né. Não tem nem muito o que dizer não né. O PES 6 seria a versão europeia da América do Norte desse jogo aqui. Basicamente né. Eles lançavam com outro nome. Um nome que... Era mais... Certeiro né. Era mais... Voltado para um público que realmente não era asiático. Os asiáticos estavam acostumados com o nome Win Eleven. Inclusive o Win Eleven permaneceu sendo nome por muitos anos na Ásia tá gente. Por exemplo, o Win Eleven em 2014. Quando era o PES 2014. Então assim, é um nome que permaneceu na Ásia por muitos e muitos anos. Aqui na... Nas Américas e na Europa que era lançado como Pro Evolution Soccer mesmo. Queria fazer um gol aqui né. Pra terminar o vídeo. Não sei se eu vou conseguir. Vou tentar insistir aqui gente. Não garanto que eu vá conseguir não. Vou jogar o primeiro tempo. Caramba, eu quase que tomei o gol. Esse sim, eu pensei... Tô tentando fazer o gol. E acabou que quase que eu tomei o gol. Ó o passo pro Cafu. Vem Cafu com a bola. Cruzamento perigoso. A bola não chegou pra ninguém. Vem Ronaldinho. Vem o Miroslav Close. Bola tocada. Ronaldinho dominou bem. Tocou mal. Dominou bem, mas tocou mal. Toca pro Bala aqui. Vem o Close. Schweinsteiger. Com a bola dominada. Vem Ronaldo hein. R9 com a bola. Tocou pro Adriano. Adriano Imperador. Nessa época ele tava na Inter. Tava jogando demais gente. Aqui nessa época. Bola tirada. A CPU pode ser coisa da minha cabeça. Mas parece que nessa versão aqui joga mais do que no PES 6. Parece. Impedido. Dei mole né. Ó o passo ele era pro Adriano. Kaká não jogou nada na partida até agora. Tá sumidaço. Seria legal que eu conseguisse fazer alguma coisa com ele. Tô falando nele e tá ele aí. Tocou. Ronaldinho. Ai Ronaldinho. Tinha que ter passado. Bela roubada do Emerson. Passeada pro Ronaldinho. Não chegou. Caramba a bola sobra pra Alemanha toda hora. Que que é isso que tá vendo? Já estamos no acréscimo gente. Não vai rolar gol gente. Infelizmente é isso. Vai acabar a partida. Mas me dou como satisfeito. Porque eu consegui fazer um gol com o Japão né. Mandei pra mostrar pra vocês. Bastante como é que era o jogo. E sim. Esse jogo é excelente pessoal. É um clássico do PS2. Todo mundo que tem um PS2 que gosta de futebol tem que jogar esse jogo. Joga esse jogo que vale muito a pena. Conto com o like de todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal pessoal. Tchau.